Acompanhe agora as emoções do capítulo 215 de Poliana Moça, nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro. Tânia obriga vilões a fazerem faxina no esconderijo. Sem querer, Waldney joga fora o projeto do Pinóquio. Roger arma um plano para tentar emboscar Tânia. Otto localiza similaridade nas falhas das câmeras da escola. E na sua casa, e culpa Pinóquio.